Vamos lá, vamos apilar Estou subindo aqui, olha O farol Pelo zap forte Está piscando, está gravando Vamos embora Fazer um passeio aqui hoje E aí galera Convido a todos Para fazer parte do nosso canal Curtir os vídeos Está aqui em baixo Deixar aqui em comentário Sugestões também galera Vamos ver uma sugestão boa Vamos aberto a sugestão O canal aqui Para nós que vai passando de moto Meclamica geral E passeio de moto também Por que não? Já que eu sou mecânico Posso ir de moto E ter uma moto para viajar Por que não nós vamos ser de moto Tem um monte de sol aqui Olha O sol aqui Olha Tem um monte de sol aqui Vai ouvindo Papai da mão galera Vocês falam aqui dos contras Olha Aí vamos embora Pois E aí E o fluxo 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 E aí O que vai ter aí? Vou tirar uma troca aí A blue, é isso bom, fecha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva aí, manda uma mensagem grande, saiu pra essa consultoria, pôr uma palestra, faço a fitação, vi online, ou seja, qualquer dúvida que vocês fizerem com relação a minha profissão aramecânica, pode ficar à vontade, na hora que eu puder responder a todos vocês, eu sei que vai chegar um ponto que vai ser muita mensagem, não vai dar pra responder a todos na hora certa, no momento oportuno, mas, devagarzinho a gente vai chegando lá, a gente vai conversando com todos, entendeu galera? Por isso que é bom fazer, é bom você ser membro, que aí você já fica lá exclusivo, né? Eu não converso mais exclusivo, entendeu? Vamos embora Curta aí mais uma vez, se inscreva no canal, veja os outros vídeos que é muito importante, os vídeos mais antigos, meus projetos também em andamento, isso é muito importante galera, pra gente engrandecer mais aí no canal e poder viabilizar mais coisas, entendeu? Ter mais recursos, ter mais capacidade, aprender mais com isso tudo, com a ajuda de vocês também, é muito importante. Se cada um fizer um pouquinho, cada um der uma ajuda, a gente vai ir, está chegando lá. Aí, os atos e fortes, estamos chegando lá, vamos ver o avião. Em busca do avião, perdido, tá? Em busca do elo, perdido. Aqui nós estamos em Satuba, já já passa lá, povoado a gente aqui, com que eles fiquem, é caro de com que eles fiquem. E aí, vamos lá, vamos ver o avião. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, 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 vamos lá causante o fogo sol o fogo sol não sei que o fogo sol não sei que o fogo sol é mais importante E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 E ai Cris, dá para voar isso aqui? Bichão aí, invocadão aí, ele está aqui no mirante aqui, o prefeito da cidade aqui trouxe esse bichão e deixou aqui na praça, fez o mirante aqui, está aqui na nossa Maceió, chamada Pilar, dá para voar não dá não? Fazer o curso para voar no bichão aí, tem que preservar lá, Mas ficou muito bom, muito bonito Pessoal está aqui, está bom demais Pessoal está aqui, está bom, não sei se vai para voar no bichão Virante, virante da Santa, onde é que fica? A Santa está gravando, um dia está de outro mirante aqui, onde o prefeito disse que ia fazer um Cristo Redentor aqui Vamos aqui em busca do outro mirante, sentindo lá Ele falou que ia fazer um Cristo Redentor Já está quase assim, ela está iniciando a roda já, né? Melhorar a cabeça do bicho e o menino das mãos parece que... Tem isso aí、 dá para voar no bicho é que se esnuna Portamona Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o caminho, mas vou seguir o caminho aqui do outro mirante. Vamos lá. O mirante do Cristo fica aonde? Vamos lá. Obrigado. 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 oningуira. Obrigado. Obrigado. Bongin田. Obrigado. Obrigado. ungindo. musical, muito lindo pessoal Beleza pessoal, aqui complementando o vídeo aqui estamos em pilar ainda, aqui é o Cristo que vai ser feito em pilar isso aqui é uma construtora estou aqui no início das obras e já está pronta aqui a cabeça dela a cabeça vai ficar no alto ela vai ficar lá em cima no alto aqui está fazendo lá embaixo dando os toques finais nela e depois ela vai subir com o guindaste lá para o topo acho que vai ser a estrutura inicial do Cristo eles vão subindo e vai construindo por baixo a base mas está ficando muito bonito aqui pessoal uma obra que realmente uma obra aqui, vê só que coisa linda que obra bonita que coisa realmente estamos aqui em pilar como vocês podem ver é o mirante da santa um coretozinho aqui e aqui é a engenharia aí ó a engenharia, né a plataforma e lá a obra aqui aqui o projeto de construção realmente está ficando uma coisa magnífica pessoal show de bola e aqui está o nosso mirante então muito bonito essa região está ficando muito bonito mesmo vamos até aquelas imagens ali, né vamos ver que mais são aquelas a gente vê direitinho, né já que estamos aqui em pilar vamos explorar aqui, né tentar descer ver aonde desce diz que desce por aqui e acesso a cadeirante muito importante isso aqui está uma placa aí é de uma maneira de vendar um sacanudo muito bonito o cristo está ali o cristo está ali aqui as imagens aqui tem o corredorzinho aqui é o lado do mirante pessoal para levantar em cima e aqui fica uma pista tipo uma passarela e você pode ir mais uma placa aqui via sacra mestre João das Alagoas Santo Cruzeiro falando sobre a história dele aqui vocês podem dar um pause e ler direitinho aí a história dele aqui tem as imagens pessoal muito bonito estação Jesus da morte aí muito muito legal está eu aqui o Zapping Port mais imagens aqui que coisa bonita está mais aqui a descrição e o nosso mirantão aqui mais outras imagens aqui magníficas cheio de imagens vende lá para cá tudo cheio de imagens está vendo aí pessoal que coisa bonita mais imagens ali deve ter acesso a alguma cachoeira alguma coisa mais imagens aqui também simão está vendo aí mais imagens mais outra imagem aqui com mais nomes aqui também muito bonito e cheio de imagens vendo aqui galera coisas bonitas e aqui nós temos mais imagens com as respectivas descrições muito bom temos mais outras aqui coisa bonita com o seu respectivo mais imagens mais imagens mais outra aqui também o pessoal também aqui as outras coisas bonitas aqui também as outras aqui também e as vezes se voltaram conta uma história muito bonita aqui na história católica nosso povo ele é maior parte do nosso povo é católico então quem acredita em Deus como eu também merece tá vendo essas coisas bonita esse mirante aqui coisa linda de Deus como fala meu amigo Leandro Torneiro coisa linda de Deus né Leandro estamos juntos Leandro Torneiro e aqui está aí essa enseada estamos subindo aqui nossa enseada aqui do iluminante estamos subindo na ladeirinha e vê de lá né mais imagens estamos aqui em cima ali está a motoca está as manfetes e a moto do Zapão aí o nome dela clássica viu o nome dela é miúda hein Zapa e aqui as manfetes a famosa ou quase famosa né do canal sempre tem vídeo dela aí da manutenção sempre tem vídeo dela aí de alguns passeios tá dando as coisas ficando famosa né tanto essa quanto aquela do Zapão mais uma vista aqui do mirante naquela região lá onde está os holofotes verdes vai ficar o Cristo apontado para cima né talvez ele fique bem alto lá em cima daqui futuro vai dar para ver ele aqui ó se eu fizer assim vai dar para ver a imagem dele lá em cima vai ficar mais alto do que essa santa aí né santa apontada para o mirante ela fica ela fica apontada para o mirante muito legal pessoal isso aqui tá de parabéns que tá de pilar show de bola tá piscando tá gravando tá aí daqui do mirante vamos embora tá ali pô lá no começo vai lá vai lá tá ali onde tá aqui as holofotes ali ó aqui ó aqui tava aberto quando eu fui filmar aí fecharam tava aberto essa poda aí eu entrei aqui e filmei tá aqui essa grada aí é essa aqui essa estrutura pô essa estrutura ela tá dentro dessa estrutura aí tem vários andames aí tá aqui dentro ela não aí vai fazer a cabeça depois vai subindo ela e vai fazendo o corpo embaixo a base entendeu ela vai crescendo vão levantando ela até chegar lá no topo entendeu vamos embora pessoal Maceió voltar a Maceió agora vai para sentindo Maceió ó bicicletita como fala meu amigo Júnior um abração aí Júnior 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 suicida aí toma as horas viu parceirão aí Jota aí suicida Maceió Vamos lá. 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 Vamos lá.